Deu bumbum balançar, então joga essa porra que toma, toma, toma Tchala moleques e bonecas, beleza? Rezende vivo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de Bonitos vs Bonitas Estou aqui com o meu parceiro Adriano, fala aí Adriano Lembrando que eu só estou preenchendo a vaga do bonito aqui E também estou aqui com Virgínia A mais maravilhosa A mais bonita de todas E também estou aqui com a Lana Fala aí Lana, de boa? Tô de boa Seguinte gente, tá 1x0 pra elas Elas estão vencendo, elas ganharam lá na prova da prancha na piscina O desafio mais perigoso da piscina Inclusive se você não assistiu, tá aparecendo aqui no card Dá pra você dar uma olhada Essa nova série sai todos os dias às 2 horas da tarde Então não percam E lembrem-se que sai todos os dias vídeos 12 horas Às 2 horas, às 6 horas e às 8 horas da noite Fechou? Então fica ligadaço nesses horários Porque o YouTube não tá mandando notificação pra vocês Então vocês tem que ficar ligados nos horários que sai vídeo Sai lá que tem Então chega aqui no canal Outra coisa muito importante é o Instagram Segue aqui no meu Instagram Instagram.com.br Segue lá, curte, comenta E uma coisa ultra mega importante é a minha loja Então, mano, segue o Instagram da loja Que está aqui em cima também E está aqui também no meu pé Exatamente Lá tem camiseta, shorts, tem boné, tem chinelo Tem muita coisa legal Então pede pros seus pais darem uma olhada, tá? O site tá aqui na descrição Bom, galera, vamos que vamos Partiu pra começar essa prova A prova é uma prova que vocês conhecem bastante E que a gente vai ganhar, é claro Do funk, tá? Aqui dentro nós temos várias palavras E aí eu vou selecionar alguma palavra Quem pegar, leia assim, ó A gente vai ter que falar um funk que tenha a palavra Quem falar primeiro, ganhou Fechou? Só que se acertar, tem que dançar, tá? Então, vamos que vamos Não vai, duas funkeiras aí, mano As duas aqui são funkeiras Mas eu descobri que a Laninha, ela gosta de música mais black também Gosto bastante Black? O que é uma música black? É tipo gringa, assim, sabe? Hip hop É tipo hip hop Tipo assim, né? É, rap, rap, que dá pra dançar também Entendi Entendi Bom, então vamos ver quem vai vencer essa parada Vamos começar esse negócio E ó Não vai roubar, tá? Deixa muito joinha nesse vídeo Muito, muito, muito Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui A primeira palavra A primeira palavra A gente tem que ver a palavra aí Batendo Batendo Batendo, palminha Tá, pum, pum Não, tá, não tem Que cano é uma... Não, não tem É, batendo Batendo Vai Essa música é mesmo Batendo Não, não, não É... Tá, tum, tum Nananã Não, não Tá, tum, tum Nananã Não, não Não, não Mano, que horrível Batendo Vai batendo Vai batendo Pensa nos que é vinho, mano Certeza que deve ter Bate, bate Batendo Batendo Ai meu Deus Ai meu Deus Batendo 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 palma Batendo palma Não, não vai não Batendo Papapapapá Não torna Ai meu Deus Ai meu Deus Ô meu irmão, tá querendo roubar Olha que roubo, vai Vai, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá muito difícil Tá muito difícil Isso é isso A gente Calma Eu errobo muito, vai Mano, eu não sei batendo. Batendo eu não sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Vai, ele rola. Abusadamente ela vem batendo. Ah, meu Deus, muito delícia de casar. Cosa, cara, cara. Abusadamente ela vem batendo. Acertou, errou. Acertou, errou. Boa, galera. Vai, minha filha. Acertamos e tá 1 a 0 pra gente. Nossa, espanteira. Pô, mas eu vou te falar só uma coisa. Você ia conhecer dois, mas eu lembro, né? É, velho. Não tá ligado. Ai, só me esqueça. Então, partiu, galera. Acertamos, agora vamos dançar. Tentando. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum. Vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. Tá caindo por um. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Beleza, galera. Então tá 1 a 0. Vamos que vamos pra próxima rodada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Relaxa, velho. Relaxa. Vamos ver. Vai. Eu tô planejando. Circunferência. Circunferência. A circunferência do quadradinho dos quatro. Não, não, não. Qual o nome da nossa circunferência? Olha a circunferência. Circunferência perfeita. Que tem o poder da gente descendo pra te enlouquecer também. Que encaixar. Nossa. Beleza. Maravilha, então. Erramos. Perdemos. Agora tá 1 a 1. Só que elas tem que dançar. Tudo que vai, volta a mão. Encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar. Perfeitamente, ela encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Perfeitamente, ela encaixa. Então, galera, tá 1 a 1. Tá tudo igual. Então, vamos tirar aqui mais um papelzinho. Vamos ver. Vamos ver. Qual que é a palavra? Potranca. Então, joga essa potranca, vai. Toma, toma. Não é? Joga essa potranca. Toma, toma. 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 Toma e toma. 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 Mano, a letra é... Então, joga essa potranca. Que que é a múnica com uma potranca de palavra na... Tá, enfim. Erramos. E agora é a vez delas de dançar. Tá 2 a 1 pra elas. Então, joga essa potranca e toma. 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 vergonha vamos lá vamos ver se consegue aqui porque a próxima palavra doidinha doidinha demais tá doida tá doida vai vai doidinha senta senta toma o tranca vai doidinha 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 tá então beleza 2 a 2 maravilha então agora tu conhece essas coisas então 2 a 2 partiu toda lorinha tá aqui tá aqui tá bom galera então tá 2 a 2 está tudo igual e agora nós vamos para a última rodada última rodada quem acertar essa última venceu beleza então vamos que vamos se elas acertarem elas abrem dois pontos de distância na área e se a gente ganhar a gente empata beleza então vamos lá vamos pegar aqui cara tá na tua mão mano porque eu não sei nada o papel que eu vou tá nas minhas mãos não tudo a vitória também liberdade liberdade nunca mais vou me prender o homem solteiro solteiro até morrer bom bom então ok que é o famoso poeta ok então elas acertaram elas venceram só que elas precisam dançar essa última música que é MC quequê que valeu te conhecer mas foi melhor eu te esquecer faço de tudo pra esquecer sofrer uma vez e nunca mais eu vou sofrer conheci a liberdade jamais vou me prender uma vez solteiro solteiro até morrer bom gente então é isso elas ganharam tá 2 a 0 para as bonitas ok então não se esqueçam aí de assistir todos os dias vídeos são meio-dia duas seis e oito se inscreve no canal para você não perder nada ativa o sininho para você sempre receber as notificações e fica ligado aqui no canal fechou não esquece de deixar o like no vídeo curto outra coisa nosso instagram tá aparecendo aqui na nossa cabeça segue lá curte comenta faz tudo isso e uma última coisa é a loja do canal velho tá aqui tá na descrição pede para os seus pais darem uma olhada porque não tem muito produto legal camiseta shorts boné chinelo muita coisa interessante então pede para eles olharem aqui em baixo então é isso beijo pra todo mundo valeu falou e tchau e aí 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 e aí